Sempre que me deixo assim, pensando coisas Saio pela noite afora te procurar, meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam, perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, porque agiu assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Que o nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam, perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, porque agiu assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que agiu assim Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Que o nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Você disse, vou-me embora Brigamos naquela hora Não lhe pedi pra ficar Mas na hora decidida Ao ver a sua partida Vi tudo desmoronar Nós mesmo somos culpados Nós mesmo somos culpados Deste casamento errado Que ainda haverá solução Se você quiser voltar Venha ocupar o seu lugar Sem ter que pedir perdão Por favor, volte pra mim Não deixe eu sofrer assim Não me faça ingratida Queria estar Ver você sempre comigo Não mereço esse castigo De viver abandonado Nosso caminho É um rumo sem saída Minha vida e sua vida Somos dois apaixonados Nosso caminho É um rumo sem saída Minha vida e sua vida Somos dois apaixonados Você disse, vou-me embora Brigamos naquela hora Não lhe pedi pra ficar Mas na hora decidida Ao ver a sua partida Vi tudo desmoronar Nós mesmo somos culpados Deste casamento errado Que ainda haverá solução Se você quiser voltar Vem ocupar o seu lugar Sem ter que pedir perdão Por favor, volte pra mim Não deixe eu sofrer assim Não me faça ingratida Não me faça ingratida Queria tanto Ver você sempre comigo Não mereço esse castigo De viver abandonado Nosso caminho É um rumo sem saída Minha vida e sua vida Minha vida e sua vida Somos dois apaixonados Não me faça ingratida É um rumo sem saída Minha vida e sua vida Minha vida e sua vida Eu dedico a você e todas as mamães do Brasil Mamãe, toda minha vida eu devo a você Das horas felizes que eu tive junto com você Também das horas de dor que você passou para me vir nascer Mamãe, tudo que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor, é paz, é meu guia Dedico a você toda a minha história Fiz só pra você a minha poesia Fiz aqui do coração essa bela canção Pra cantar minha vida Dizer que mamãe é a razão de todo Esse meu sucesso nos palcos da vida Mamãe, toda minha vida eu devo a você Das horas felizes que eu tive junto com você Também das horas de dor que você passou para me vir nascer Mamãe, tudo que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor, é paz, é meu guia Dedico a você toda a minha história Fiz só pra você a minha poesia Fiz aqui do coração essa bela canção Pra cantar minha vida Dizer que mamãe é a razão de todo Esse meu sucesso nos palcos da vida Dizer que mamãe é a razão de todo Quando a tarde cai No horizonte vazio Eu sinto meu corpo tremer E lembro de você e sinto frio Recordo aquela noite Que não existia saudade Os nossos corpos unidos No encontro de felicidade Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Fico aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Fico aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Se um dia o seu corpo senti O mesmo frio que o meu Sem ninguém Sem ninguém pra lhe entregar Pra matar os desejos seus A cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em mim Pode bater em minha porta O sol chegar O sol chegar Porque você diz que não me ama Mas faz amor em nossa cama Mas faz amor em nossa cama Fere o meu coração Porque nosso amor não tem segredo Acho que você tem medo Acho que você tem medo De entregar Seu coração Você não tem sentimento Machuca, fere o meu coração Quem sabe amor Um dia eu descubro Seu mistério Você vai fazer Tudo que eu quero E vem Me pedir perdão Quem sabe amor Um dia eu descubro Seu mistério Você vai fazer Tudo que eu quero E vem Me pedir perdão Olha amor Um dia eu descubro Um dia eu descubro Seu mistério Você vai fazer Tudo que eu quero E vem 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 Quem sabe, amor Um dia eu descubro o seu mistério Você vai fazer tudo o que eu quero E vem me pedir perdão Quem sabe, amor Um dia eu descubro o seu mistério Você vai fazer tudo o que eu quero E vem me pedir perdão Você vai fazer tudo o que eu quero Eu tentei tirar você Da minha vida Mas amar como eu te amo Não vou conseguir Já faz tempo que a gente Não se pode nem falar Mas pra que ouvir palavras Quando se fala É um triste olhar E quando eu já estou cansado Sem lugar para seguir Você aparece novamente Pra me fazer sorrir Porque é fácil dizer Difícil é te esquecer Pois eu sei que não Coisas do coração Não esquece assim Amor, se você não me ama Por favor Não me olhe assim E quando eu já estou cansado Sem lugar para seguir Você aparece novamente Pra me fazer sorrir Porque é fácil dizer Porque é fácil dizer Difícil é te esquecer Não esquece assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Você precisa aprender a esquecer Este homem Este homem só quer te fazer sofrer Não se iluda com alguém Que não te ama Todo dia para mim ele reclama Que você não é a única mulher dele Não se iluda com alguém que não te ama Não se iluda com alguém que não te ama Todo dia para mim ele reclama Não se iluda com alguém que não te ama Se ele te procurar Eu mando ele andar Não do seu endereço Não do seu endereço Se precisa do amigo eu estou aqui Pro que é o que vier Eu estou aqui Não precisa ter vergonha Não precisa ter vergonha ou preconceito Sai fora Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Se ele te procurar Eu mando ele andar Não do seu endereço Sai fora enquanto é cedo Sai fora enquanto é cedo Você não vai se arrepender Se precisa do amigo eu estou aqui Pro que é o que vier Pro que é o que vier Pro que é o que vier Eu estou aqui Pro que é o que vier Não precisa ter vergonha ou preconceito Nós seremos dois amigos do peito Por você eu passo E dou um jeito Sai fora enquanto é cedo Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo, não vai se arrepender Se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo, não vai se arrepender Se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo, não vai se arrepender Se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou o seu endereço Se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou o seu endereço Se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou o seu endereço Exibindo este corpo tão bonito Quando a vejo, sinto algo diferente Ela está e nem aprende Eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil, outra vez ela se foi Por que, por que, por que, por que, o momento não chega Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos Superar os meus anseios Estou louco pra te amar Todo dia ela passa em minha rua Exibindo este corpo tão bonito Quando a vejo, sinto algo diferente Ela está e nem aprende Eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil, outra vez ela se foi Por que, por que, por que, por que, por que Para matar os meus desejos Para matar os meus desejos Superar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar o seu nome Que você não está Vejo as multidões Os casais de namorados Tão felizes abraçados Juntinho a se amar Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente Acabou Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente Acabou O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio O silêncio me consome Tento pronunciar o seu nome E você não está Vejo as multidões Vejo as multidões Os casais de namorados Tão felizes abraçados Juntinho Juntinho a se amar Fico pensando Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente Acabou Fico pensando Em nossos momentos Em nossos momentos Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente Acabou Só quem ama É quem sabe O quanto custa Uma paixão Já amei Já amei Fui amado Mesmo assim Sou infeliz Levo a vida numa boa Sei que sou um bom rapaz Se ela não voltar pra mim Vou perder a minha paz É grande a paixão Que sinto Ela é o amor 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 Estou morrendo de amor e ela nem liga Se inscrevi não tenho notícias do meu bem Os amigos assim falam que em breve ela vem A saudade é tamanha, não sei mais o que fazer Se ela não voltar pra mim, de saudade eu te vou morrer É grande a paixão que sinto, ela é o amor da minha vida A cada minuto estou morrendo de amor e ela nem liga É grande a paixão que sinto, ela é o amor da minha vida A cada minuto estou morrendo de amor e ela nem liga É grande a paixão que sinto, ela é o amor da minha vida A cada minuto estou morrendo de amor e ela nem liga Esta dor, esta saudade Que eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem viver Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Sinto a cada momento Sinto a cada momento A esperança indo embora Esperei tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando Que você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Esta dor, esta saudade Que eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem viver Tanto tempo sem viver Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Sinto a cada momento Sinto a cada momento A esperança indo embora Esperei tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando Que você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza De riqueza Hoje é um ninho de saudade Tudo aqui era partura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Esta casa está de luto Na beleza nem volto Porque o tempo apagou Hoje só vive fechada A linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Hoje só vive fechada A linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Onde morou o nosso amor Onde morou o nosso amor Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de saudade Era um ninho de beleza Esta casa está de luto Na beleza nem volto Abandonada Onde morou o nosso amor Onde morou o nosso amor Onde morou o nosso amor